O Brasil na disputa do campeonato por equipes no Pan-Americano Júnior foi muito bem representado. Em jogos emocionantes e acirrados contra a seleção americana, muita superação. Com destaque para a piauiense da Vila da Paz, Samia Lima, que saiu da inclusão social para integrar a seleção brasileira. Na primeira partida da decisão por equipes, a piauiense entrou em quadra com o Matheus Voit. Os brasileiros acabaram sendo derrotados pela dupla dos Estados Unidos em um jogo sensacional, 2-7 a 0. No jogo seguinte, o brasileiro Arthur Nepomuceno devolveu a derrota e venceu o americano Justin por 2-7 a 0. No terceiro confronto da noite, Geisiane Alves foi derrotada pela norte-americana Cristal Pan por 2-7 a 0. e colocou os Estados Unidos na frente. Para que o time brasileiro beliscasse o ouro e a piauiense Samia Lima retornasse à quadra novamente, seria preciso que Arthur Nepomuceno e Matheus Voit chegassem à vitória no quarto confronto nas duplas masculinas. E não é que deu certo, no jogo contra os americanos, os brasileiros venceram o primeiro set, perderam o segundo, mas reagiram de maneira sensacional no terceiro set, ganhando dos americanos por 2-7 a 1. No placar geral, Brasil 2, Estados Unidos 2. E mais um jogo para a decisão do ouro. Duplas femininas e com duas piaudenses na quadra, Tainara Borges e Samia Lima, enfrentando as gêmeas americanas Anier e Kerry Chu. Nossas atletas bem que tentaram o ouro, mas não foram páreas para a dupla dos Estados Unidos, 2-7 a 0. Após dois dias na disputa por equipe, vitória dos Estados Unidos sobre a seleção brasileira, pelo placar de 3 a 2, medalha de ouro para os americanos e uma prata honrosa para o nosso país. Senti um pouco de nervosismo dos atletas, é a primeira final destes atletas num campeonato pan-americano, principalmente para a Samia, que é novinha, uma atleta com 15 anos, estar a representar a seleção júnior na final, é que zoa muito nervosismo. Mas apesar disso, estes jogadores estão crescendo, o Brasil vai de caminho a ser a melhor potência do badminton na pan-americana, no meu ver, só precisamos ter uma seleção júnior permanente com estes atletas todos a trabalhar no mesmo sítio, tal como temos que a seleção adulta, para podermos vicar e disputar o primeiro lugar de outra forma. E nesta quarta-feira, a disputa é individual. Chegou o grande momento da estreia da equipe pianguense, buscando uma medalha de ouro no campeonato pan-americano júnior da modalidade. A gente veio com a equipe completa, temos todas as categorias, e viemos só fazer o nosso melhor e conseguir o melhor resultado possível. Torcida pianguense fazendo figa, né? Torcida pianguense junto com a torcida do Brasil todo aí, estamos fazendo um filho e vamos fazer o nosso melhor, com certeza.